É muita roupa e difícil. E como está a hora aqui? Já ali está terrível. O que está assim? Já nós esperamos e deseamos levar a universidade. Fiz a etapa da bebê, nós podemos segurar o mundo. E segundo a etapa da crescente, a etapa da baicônia, é um sentimento que é sempre bom segurar para o futuro. A medida que eu gostava de muito, nunca me gostava de ser suficiente para me fazer coisas em casa e para fazer o trabalho. Enfim, sempre, na caminha para casa, me gostava de passar com ele no lugar onde comer ice cream, antes não me gostava de contar a história do meu tempo. Mas, você tem as duas universidades? Não sei, não? Que 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 é isso? Não sei. Eu não sei. Eu sei que a gente está disponível para cada curso que você deseja. Eu não sei. Eu não sei. Nós não podemos encontrar muito com Kiko e Poduna. Nós temos que entender que nós estamos contentos com Kiko e Beira. Mas não me esqueçam. Não. Não, só três. Vou pensar algo mais que a família ou vou pensar dessa situação boa do formador de Dolly Robinson e o Marcelo. Todos. E o Marcelo e o Tiw Mw é outro caminho. É tão tipo assim. Eu não sei se é confiável e prudente, mas não se tornou muito de uma maneira de eu viver com ele em casa. Mas não há adeus. É uma mulher de Dolly Robinson. É uma mulher de Dolly. É uma mulher de Deus. Não se preocupa muito. É uma mulher de Dolly. É uma mulher de Dolly. É uma mulher que faz algo que realmente me espanta. Quando o homem de Dolly, o homem de Dolly é um homem de dolly e criou. Mh. É uma mulher de Dolly estranha. Não tem uma mulher. E o homem de Dolly. Amém, de parte de John, minha esposa, que não sou saudosa de educação. Como os regla, pois não está passando a Pisape. É um homem muito muito novo, né? Mas é carinhoso. É comprometido com a electricia. Mh. Interessante. Boa-te papel com o patlote? Me também tem o meu adresse. Caia Peter May 22-A. Boa-te, né? Mas é impossível. Caia está pegado com o meu cantor. Por que não está vivo de Peter May? Claro. Para mim não é nada estranho. Está de Peter May e o meu casado não é para mim. E agora, Patrícia, o telefone vai avô. Alô? Mas para cima, não? Está deus dando o meu telefone privado. Sim, mas eu não sei. A casa tem muita urgência. Então, eu tenho tempo de perder. Ok? Sali a hui. Pega papel com o pelo? Mas eu não conheço a mim. Acabate em pleito na casa, depois que eu estou para comer. Não. Nós estávamos tendo uma conversão mais amável e a noite. E nós estávamos dormindo, mais contentos. Andamos em silêncio, mas não estávamos. E estávamos contentos. E não estávamos nenhum fenômeno estranho com o bisaco. Não estávamos no seu agrado. Esperava, mas ainda era uma lanta, mas é a sua cama baixinha. É. Algo entre... Mãe e noite... Cuxa toda minha mãe. Este é Andrés de Marcelo? E era você estava no casamento antigo que você nunca ouve. Ou mais técnico pagou o nome. E aí, ela overseas para saber por aí, nem... Eu e Þ um jogo que você zw Sugerou? E a ativou de fazer uma vergonha? Claro, pessoal. Antes de essa v Sorrykou eu não cycles diria. Algo para fazer, meu irmão? Não. Você está vindo aqui e me tem que ver com a sua família. Você dorme, porque você vai me chamar aqui na minha vida paternala. Então, você vai ver o que você tem mais. Não. Servidor. Charlie, como você está? Charlie. Ei, Charlie. Como você está? Você pode ir para a sua família, não é? Você não vai beber um café, você pode ir para a sua família? Não, não. Bom dia. Bom dia. Tem por aí a dose copi-coffee? Copi-coffee? Sim. É assim, né? Obrigado. 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 E aí? Eu não sei se que não me obriga, mas eu não me obriga. Mas como uma amiga de Botata, não é que eu não me lembrei. Eu não me desespero. Não me lembro de um mensagem. Isso significa que tudo é bom. Ah, sim, né? O que é lugar para acabar, Charlie? Não, nada ainda. Por isso, você me vai ajudar, ou não? Um bonito isso, eu devo partir à senhora Patrícia. Que não me lembro ainda. Sim, me lembro que eu vou dar para a Pabicume, o que é de minha tata. Charlie, você tem uma ideia. Mas pensa que está bom para me encontrar em Cuba. Ué, não estou me chamando de senhora, mas joinha-se com a gente que é bom ajudar aqui. Mué, isso aí vai ter que encontrar minha própria família, naturalmente sou a minha minha família. Bom, eu sinto muito molestos para mim que vai. Qual é a sua família? Ah, mas não há alguns caros de casa. Sim. E tem uma visão? Se eu tenho uma grande visão, Charlie, mas pensa que eu amo se alguém gostou de minha família Sim, sim, naturalmente, muito comum, sim, sim, sim. Mas, se você quiser aqui, você vai servir um trabalho e uma cama para ficar. Bom, minha irmã, você não tem nada como isso aqui. Sim, minha irmã. Sim, minha irmã, eu vou te chamar de telefone aqui. Alô? Jem? Essa é a senhora Patrícia. Você está aqui? Você está aqui? Sim. Você está aqui? Não, eu vou te chamar de telefone. Você está aqui? Não tem uma casa. Não tem uma casa. E eu vou para? É um negócio que eu vou te chamar... Agora, tem uma hora de vinte à noite, mas tem uma hora de vinte a mês. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assina, o que você quer dizer? Não, eu não sei como é a senhora Patrícia, mas eu não tenho um telegram porque o homem está ficando muito bom. E quando eu tô aqui, as pessoas estão ficando muito bem, eu vou ficar um trabalho aqui, e eu vou ficar uma energia. Eu vou buscar um campo, e não vou para a minha família, eu vou ficar um lugar pra quedar. Me quer um parê, e não vai ser como é a cidade. E você vai ficar com ele? Não, não, não. Não tem que ter um homem que está em favor, não tem que ter uma dama atrás. Eu quero dizer que eu tenho um trabalho de 40,000 anos de trabalho. Então, eu vou dar o resultado. Ok? Aí vai. Sim. não tá completamente por tribo essa mas a mim é esquerda tomele para evitar em que ele den costa de caridade no pero agora que está libera é não que vai ser que não é aberto e não que vai de imerso prisão que está tá no conhece por associa de boiá ou uma foto amigo a fabi conanco nota batidimach de wad de berapa na maior dan a baby selco namira é que está sendo um café. Porque esse artigo contém muito com a senhora vengança, que aparentemente é que tem uma relação clandestina com o povo. Oi, é. Sim, eu vou. Mas a Charlie estava até terribilmente interessada. Mas a pessoa estava até arranha ideia, o qual o resultado estava sendo algo obeso. Dentro do sentido de palavras, o senhor por ele que estava até um homem, o senhor assinaleu o foro de Charlie desde que o... Já, eu não posso cumprir com o senhor por isso, esse quem ensinou, está com a ideia? E para descobrir uma falta disso, tata, estava até fatal, bem? Bom, até tem um momento assim, com a Maria Pará que ela mostrou um sentimento que é mesmo, não está despreciável. Eu não senti-se mais culpable para o largo tempo. Eu senti-se mais feliz, livre, contente. E ainda estava tendo uma posição que é para o papo, que é tata de seu futuro. E o senhor por ir a papo com o outro, dando-se a papo com o outro, e assinou-se para ir a escola e teatro. Tudo-se vai dormir contento na Páscoa ou outro, ele ia aí. Mas a hora é maior, não apagação, ela levanta-se dentro da casa de garçom. Saca-se de um látio privado, abre a caixa e ela é carta. Aqui, como? Bom, ora ela chega a casa à noite, ela reparou que é tata de esconde, algo pê. E ela pensa que ora é uma carta de amor, não permite. Já? Pero não estava tendo nada outro de látio. Ora ela vira a lomba, ela ensinou-se por ir a Itauaqui. Ela vira para ir à sua cama. Não estava tendo nenhuma discussão? Evidentemente, o senhor por iria queda muda. Ela se lhe látio trova bem, ela vai de sua cama. Mas o senhor por iria guardar até hora, com ela 30 dentro da cama, e ora ela apaga a luz de jama. Mas a Charlie não tem coração para guardar até me engança. Ela pula foguementana, ela sai em busca de sua tata nativa. Ei, me casa com meu colega, não estava aqui, não estava aqui, Diana. Boa, tem como vai comer, Jimmy? Boa, ok. Charly? Vai trazer notícias de Charly para mim? Me pode ter um momento? Um terrio mais tarde, só. Sim, sim, 30 anos, 30 anos. Me pode oferecer algo de beber? Limonada, água, água. Água. Não, não. Não, não. É o seguinte, Charly? Charly vai regressar para encontrar com a senhora e a senhora em sua casa. Então, conta para quem está aqui. Onde ela vai? 18 anos, sim. E para ficar com as horas, é bom. Mas é grande, não é? E para ficar aqui, não é? Outra coisa. Me dá a tua fortuna para não saber todas as cartas para mim. É grande, não é? E para ficar com as cartas para não saber todas as cartas para não saber todas as cartas para mim. Ah, não é nada. Essa parte não me trabalhou. Eu sou responsável só para o João, mas acho que é bem para o seu nome e, naturalmente, nos que eu dê. Não é nada. Não tem nada de ver direto com você. E por que você me atrapalha para outra organização? Para você? Marcele, não tem bom pensamento sobre a organização. Marcele, não tem que falar isso aqui. E está pensando com o Marcele? Você está contente com seu nome e parecia de 12. Bom, se está aí com a cruela que ela perdeu. E outra coisa é contemporânea, é bom. E o João? E sabe do João sua existência? Sim, 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 exatamente, mas eu não sei. Mas, você sabe, não? Ela vira de roupas para o direito de ir atender, sim. Sim. Depois que ela vira por guerra, agora ela reparar com ela, a outra charla, não se aplica. Mas, sim, não tem razão. Então, naturalmente, todo o papel está firmado. Então, tem uma ideia de dar lá, mas não tem que ter sua firma, mas não está casada. Não compreende assim? Sim, mas eu quero que você me matasse. Então, eu não estava fora de outro. Ela regressou a Marina back, e nunca mais ela escreveu. Depois, ela saí para o serviço e ela buscamos. Agora, eu contei com o outro. Giovanni, o bispo. Então, não é mais um homem. Mas, não é mais um homem. Mas, não é mais um homem. Mas, não é mais um homem na Itália. Ela está na Itália, você? Ah, sim. Mas, eu quero que você não seja agradável. Sempre está com esperança, com a sua tata do italiano. Oi, professora. E para o serviço? E para o serviço? E para o serviço. E para o serviço. Não é mais um comentário. Eu acho que é um homem que era próprio. Mas, olha. E assim, ah. Eu vou ligar, eu vou ligar agora. Então, eu vou ligar com oi também. Então, eu vou cobrar e nunca mais. E em todo caso, você tem o direito de encontrar o homem. Ainda assim. Eu vou te entender. Mas se Charly e John vivem de uma cidade com outra senhora Dolly, está aí algum dia que não tem que topar com outra. Hora dos rumãs, se não conhece outra, ora já não está tudo acabo. De uma maneira ou outra não se sentiram mais alejados de outra. E agora é a vida mais difícil. E, Frau? Já. Por que pensar comigo que não pode namorar de outra? Precis. E sempre me te avisa. Sangre está escondendo, caminhando para passar. Pois se Charly regressa e Abô e sua tata se não conhece, me está pedindo você não para juntar com outra. Não, Mr. conhece outro. Já. A mim não sabe que eu tenho vida. Você sabe, e Frau? A hora que eu comecei a viver em vida tranquila. Não se plaga, o que passa, passa não, mano. Não? Não. Mas, agora que nós temos mescadas, nós não te plencai a roupa de maneira antes mais. Você sabe? Você sabe? Agora você está jovem, então, você não tem medo de pôr um final na relação. Você sabe que você está em outro hombro. Claro. Então, agora aqui, a mim não que pera, Marcelo. Eu pensei mesmo que você está quieto, mas não está tendo a roupa, não é? Não está tendo a roupa, não é? Minha papia, não é? Você sabe? É que eu moro. Nunca vim de uma montanha, não é? Mas, a mim sabe quando você entra em um hombro assim? Mas, eu vou mesmo entrar, Arthur. Arthur, não é a maneira que você pensa. Você sabe? Nunca me avisei algo de uma hombro. Nós estamos vivendo tranquila. Nós temos mescadas. Nós estamos vivendo em um programa, mas eu vi na televisão um pouco de DNA. É a melhor maneira de comprar a vida. Mas, na televisão? Não. O que eu me mento, não é? Eu falo? Eu não quero perder Marcelo. Eu não quero ter um mestre para o mundo. Eu só... Outro! Eu não quero ter outro. Eu não quero perder Marcelo para nada do mundo. Até... Até aí, Edgar. Ah, tá... Oh, ok. Eu não quero ter essa notícia. Eu não quero perder. eu vou falar mais sobre o seu nome. Eu vou falar muito sobre isso, não é? Eu vou buscar, mas nunca me trata. Eu sempre vou buscar aqui em outro casa, mas não estou me batendo aqui. E... Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não, vem aqui. Marcelo, eu vou fazer aqui. Então, eu vou ficar aqui. Eu estou aqui com 18 anos, então eu tenho que abandonar o convento. Bom, eu vou me levar aqui. Nós não temos uma cama, não é? Eu não posso fazer isso, não é? E agora nós temos um uso para a cama também, mas eu vou colocar porcelain. Sim, sim, agora nós pode fazer 100 por de cama também. Ah, não. Então eu tenho muito de 100. É para quem? Deve ser pagar o dinheiro. Você não pode pagar, menea Marcelo. É um bom salário. Aqui não está pagando gasto, minha irmã. Um monte de dias, o senhor não pertence a pagar. E, ademais, esse 100 não é necessário para trabalhar de casa, minha irmã. Ou não? Outro reglamento não está malo. Mas é maior, é muito, não é? Mas é até entre uma relação. Ah, minha irmã é muito bom. Mas, minha irmã Marcelo... Sim, sim, não está, minha irmã. Eu não tenho 100 por de dólar se eu morrer. Mas, minha irmã, eu não entendo o nome de quem eu venho aqui. Está a teus. Até? Mas, pensa que eu venho aqui no nome de uma organização que você quer. Que você não pode intermitir em outros assuntos, não é? Eu não tenho organização que você adotou muito, não é? Tudo, tudo, minha irmã. Outra coisa. Eu quero ir para o cubo também e para o homem. Eu tenho 18 anos e eu tenho que encontrar o cubo. Não, 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 não. Eu não sei. Eu estou lá, minha irmã. Eu não estou me ensinando. Eu estou me ensinando por você e eu sou depois. Eu vou me ensinar uma vez. Eu não estou me ensinando. E aí, quem não está querendo o que você está fazendo? Eu estou com um homem para você. Você entrega um mestre escolhoso aqui para seu trono. E aí, quando a mãe está mordando um caí de guerra. E aí, eu estou dizendo muito o que está passando mesmo. Você também sabe uma coisa, minha irmã. Eu sou muito, não? Eu não sou o homem que abandona, eu não sou o homem para ajudar. Eu não sou a grande força da escola. Eu não sou o policial para ajudar. Meu Deus, eu sou o meu escudo de um território ocupado. A Alemanha nunca fazia algo assim de grave. Eu não sou o anticorte para pensar que eu tenho direito de lei. Direito de lei? Não está a mim, não está? Eu não sou o que está. Entende? Você quer saber que vocês são amigos de Deus, não? Parte de bebida de maneira manga de cantina. Um papo, um papo, um papo. E não sobra nada para pobrecita que eu iria ver o mundo. Marcelo, para que eu tenho que morrota? Ei, Frau Patrícia, não tem culpa. De que eu acebo? Quer mesmo que eu venha fora de estatuas, Frau? Eu não compro de que eu sei, tem que ver. Mas para que eu tenho que me escutar, Frau? Ela apontará-me para o meu adreço, minha irmã Marcelo. Kiko? Você está buscando o meu adreço? Eu não sou o meu adreço. Você não sabe o que está buscando para o meu adreço? 18 anos. Depois, o que é que é que? Isso não serve nada mais, Frau. E agora é muito mais. Este adulto, um homem, tem que ser sossegado. Ah! E, mas você tem que irá falar para três segundos. Ah! Eu também não sei como que eu quero ficar aqui. Ah! Eu também tô mais ruim para que eu sormor para a minha irmã. Ah! Marcelo? Não? Ei, Fru não tem um barato para você. Eu só ó. Ah! Ah! Eu também tô indo no momento a Claytona, mas claro que não tem que fazer um manhã, que vai ser a ciência e para quem é a filha, só que a Fru não se torna. Eu não acredito que você não merece, não é? Eu disse que a ministra estava me procurando e você me informou até você. Bom, eu sei, porra. Mas por que eu vou te contar se eu e eu? De como eu não sei se eu não posso dormir na cama de loger? De como eu não sei? Eu não sei se eu não me interrompendo com a minha filha e a minha mulher, não? Marcel! Eu te avisei o que eu te disse, Marcel. Eu te avisei, Marcel. Eu te avisei o que eu queria. Eu te avisei o que eu me interrompendo com a minha filha e de cama. Eu te avisei o que eu faço para a minha filha. Você tem que pegar as coisas atrás? Você sabe? Ou você sabe que é algo bonito? Eu tenho razão, Efron. Eu tenho razão. Eu te avisei o que você precisa falar e eu te avisei. Eu te avisei o que eu te avisei para você, não? em vez de um trabalho voluntário e que tenha gostado de contar com o outro com o seu plano. Essa é a classe que não comeu no porco. Mas há outra. Essa é a minha mira. Essa é a trabalho de passar 356 anos para mim. Aunque, francamente, isso não tinha um sentido mais, irmão. Pois, por isso não está bom e só não saber o que eu vi. E é bem que ela se quer não acreditar. Obrigada. Obrigada. Oi, irmão. É uma mulher por dia, não? Está contento se o chale é bem direto? Se chama-se de dois mamães e a tata? Minuta, querendo que você vai ver se ganha. Ela vai lá ganha. Ela, sim? Sim. Mas... Mas... Você tem algo, não? Você tem uma experiência que não tem nada mais emocionante com muito que eu trabalhei por dia. Um medo, um babucá. Mas dirigido de um espírito estranho buscando a sua família. É, é. Muito bem para buscar, então. Um. Vamos, não. Eu vou falar nada. É, é. Eu vou falar nada. É isso mesmo? Tudo bem? É. Tá? Tá bom? É, tá bom. É, tá bom? É, tá bom? Bom dia, irmã, eita, setor. Podemos preparar um mês? Não, não se prepara nada. Você tem muito dolor, e ainda mais nos faltamos. Ah, sim. O que é que eu vou fazer agora? Ele está bombindo assim, viu? Não, mas por onde você sabe? É verdade. Que erra você não tenha trope. Ai, eu nunca me compro bem com a sua. Você não vai fofo. Mas quero só sair cá lá. Você não pode escutar de ti. Não tem fiesta. Ah, você não me deve ter feito. Sim, sim, sim. Ah! Você não vai entrar. Você não vai entrar. Você não vai entrar. Não tem fiesta, irmã. Ah, ah! Só o suco ainda. Ah, o que é? Não tem fiesta. Não tem fiesta. Você não vai entrar. Não tem fiesta. Não tem fiesta. Não tem fiesta. Suta a boca e peça, suta. Está assim, cortinho. Charlie, quem vai se botar? Papo, o que está acontecendo aqui, Ana? Eu digo como você não pode beber tantos cintos aqui. Mas perdo de tanto, mas me perdo de muito. De Charlie, de Charlie. De como, Charlie? Ah, é por um motivo que o Sindra com o Orlando da casa, não tem fiesta. 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 É, está aqui. Estamos. Dormi, 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 dormi. Mãe esse o mesmo. Charlie, para baixo, o que éentin. O que é que a gente vai tocar? E aí? Vamos lá, o que é? Sim. A minha mãe. Então, subi para cá outro mês, por favor. Bom, como você está aqui? Então, não há algo para comer também. Onde está tudo? Meu pai estava em casa. Então, a mãe estava aqui. Ei, ei, não... Ei, não, não sei se eu não comer, sua... Ei, não, não sei se eu não comer. Ei, não sei se eu não comer.